E aí, salut, bonjour, ça va? Estão bem? Estamos ao vivo aqui, ó, a minha convidada já tá querendo aqui falar, entendeu? Eu vou trazer uma convidada especial hoje, que eu tô com uma curiosidade maluca aqui na minha cabeça, entendeu? Pra entender o que que acontece dentro da gente, dentro do nosso coração, na nossa cabeça, do nosso cérebro. É um assunto delicado que a gente vai trazer hoje, eu não consigo falar disso sozinha, por quê? Porque eu não sou, eu não tenho essa competência, por isso que hoje a gente vai trazer uma convidada pra falar sobre esse sentimento que o tema da live é, vocês já viram, né? Qual é o tema da live agora? É, não me sinto legítimo falando francês. O que vai ser falado hoje serve para qualquer coisa, tá? Serve para qualquer empreitada, qualquer coisa. Eu não sou tão, eu não tenho tanta autoridade pra falar sobre isso, por isso eu convidei a Gabriela Dantas, Gabriela Dantas, bem-vindo Gabi, ça va? Ça va, merci por me recevoir ici, obrigado por me receber. C'est un plaisir. Gabi, vamos só fazer as apresentações básicas, para as pessoas saberem quem você é, já falo, já logo que você vai encontrar a Gabi, você já vai querer seguir, daqui a pouquinho ela vai falar algumas palavrinhas, você já vai querer seguir a Gabi. Ela tem Instagram, tá aqui embaixo, nas descrições desse vídeo aqui no YouTube. Gabi, como é que é o seu Gabi, psicólogo online? Gabriela Dantas Psi, Gabriela com dois L's, Gabriela com dois L's, Dantas Psi, tá aqui nas descrições desse vídeo aqui no YouTube. Bom, Gabi, onde você tá morando hoje? Ok, eu moro em Sergi, na França, perto de Paris. Perto de Paris, Sergi, então você mora na Ile de France, né? Isso mesmo. Perfeito. Quanto tempo faz, Gabi, que você tá aí? Fazem três anos. A semana que vem vai fazer três anos. Ah, tá, e você mora com quem, Gabi? Eu moro com o meu namorado. Tá, ele é francês, é? Sim, sim, o nome dele é Mikael, e ele é francês. Por isso que você tá aí? Não. Não, conheci ele depois. Ah, igual a uma outra que eu trouxe, uma outra convidada há duas semanas atrás. Entendi, você tava por aí, dando rolê, e aí ele apareceu. Não sei se ele apareceu na sua vida. Exato, apareceu meio que empurrado, né? Porque a gente se conheceu online. Teve um empurrãozinho nosso, né? Então, tava lá dando rolê, abriu o aplicativo, conheci o Mikael e foi. Mais uma vez, depois a gente tem que falar sobre isso um dia, tá? Gabi, mais uma vez temos aqui histórias de amor que acontecem no aplicativo. Não é sempre que dá certo, mas temos aqui um número, um universo interessante no FCM que deu certo, né? Brasileiras ou brasileiras que conheceram o seu amor no aplicativo. Perfeito. Então, Gabi, você já falava francês antes de morar aí na França? Como é que foi o seu percurso do francês? Não falava absolutamente nada. Eu achei uma família que fazia entrevista com... Eu vim como au pair, né? Vou resumir o meu percurso. Eu vim como au pair pra França, né? Eu queria voltar a morar fora. Eu tinha feito au pair um ano nos Estados Unidos. Voltei pro Brasil pra terminar a faculdade. E com aquele sentimento de não estar plenamente na minha casa, né? Quando a gente começa a viajar, a gente começa a sentir esse tipo de coisa. E aí eu achei essa família na França que falava inglês. A gente fez todas as entrevistas em inglês, né? Que eu já sabia. E eles queriam que as crianças aprendessem inglês. Então, pra mim foi uma vantagem, né? Porque eu não sabia nada de francês. E eles falaram, ok, bom, não preciso. E aí eu achei essa família, vim pra França. Só não falava nada de francês. Tipo, eu acho que bonjour eu aprendi no avião, assim. Eu não sabia me apresentar, nada, nada. Mas no programa de au pair, você estuda e trabalha, né? Isso, a gente trabalha, cuidamos de criança e estudamos. E aí você começou a estudar francês? Comecei. Comecei a estudar francês. Mas, pra ser bem sincera, Jana, eu não aprendi muita coisa. Mesmo indo às aulas, nos primeiros seis meses, eu não aprendi muita coisa, não. Você aprendeu na vida mesmo. Aprendi bastante na vida e quando eu comecei a me abrir mais, né? Porque a gente sabe que só o fato de ir na aula, você precisa trabalhar. Você precisa ter uma auto-eficácia ali de tentar. Especialismo, né? É. Isso, de... É, né? Só a aula não adianta. Exatamente. E é uma das coisas que a gente pode citar. Tá. E a sua formação de psicóloga foi aqui no Brasil? Isso. Eu sou formada aí no Brasil. Fiz psicologia na UCDB. Lá da minha cidade. E aqui na França, eu tô terminando o mestrado agora em julho, né? Que é um mestrado em psicologia também. Mas psicologia voltada pro trabalho e orientação de carreira. Ah, que legal. Bom, então, Gabi. Agora, eu quero aprender, tá? Porque, assim... Por que que eu te trouxe aqui hoje? Temos... Eu também já devo ter sentido isso em algum momento da minha vida, tá? Senti, eu vou... Eu até vou... Eu até lembro. Não foi com a língua propriamente, mas foi com um momento onde eu tinha que dar um passo. Eu tinha que agir. Parar de ser professora particular pra ser professora online. E em algum momento, eu não me sentia digna ou não me sentia capaz. Porque eu não tinha todas as competências. E aí, aquilo me travou por um tempo. Mas depois eu peguei no tranco. Agora, falando aqui dos alunos, né? Dos seguidores, dos alunos aqui do FCM. Por isso que eu tô te trazendo. Muitas pessoas falam, né? Me dizem... Jana, eu tô estudando já há algum tempo. Mas eu, quando tô falando... Eu não tô nem falando. Eu não quero falar porque eu ainda não sei tudo. Eu não vou falar agora porque eu não sou capaz. E ali, Gabi, eu sinto que não é só uma insegurança de... Ai, sou uma pessoa tímida. Existe algo a mais ali. E aí, uma vez, eu estava lendo sobre isso e li rapidamente sobre a síndrome do impostor. Falei em uma live minha que fiz no Instagram. Uma coisa bem rápida. Então, eu queria que você ajudasse a gente com isso. E aí, eu comecei a perceber que muitas pessoas que estudam um novo idioma... Então, agora a gente vai trazer pra língua francesa. Muitos alunos ou seguidores, enfim, qualquer coisa... Que estão estudando a língua francesa... Eles não agem, não passam pra ação... Porque eles não sentem que têm todas as competências. E por mais que eles estudem, estudem... Eles não conseguem... Não produzem oralmente... Porque eles não sabem se se cobram tanto... Eles podem ter um pouco dessa síndrome? Como é que é? Será que eu posso ter um pouco da síndrome e depois eu não ter mais? Explica um pouco pra gente, Gabi. Tá bom. Então, essa síndrome do impostor, na verdade, é um nome popular. Que não é uma síndrome reconhecida pelo DSM. Que é o Manual de Transtornos Mentais que a gente utiliza na área de saúde. Mas ela acontece muito. E eu vejo também que ela é muito popularizada. Eu tenho visto sobre ela no meu Insta. Das pessoas que eu sigo. Mas essa síndrome... Bom, só pra explicar um pouco do que é essa síndrome. É quando a gente tem uma inferioridade ilusória. Que a gente... Em um ponto que a gente não consegue reconhecer a nossa própria capacidade de colocar em... Eu fico pensando em francês. Perdão. De colocar em... Exato. De mettre ennation. De colocar... De mobilizar os conteúdos necessários. Os conteúdos que a gente precisa pra atingir um objetivo que a gente tem. Nesse caso, falar a língua... Falar a língua francesa. Então... Então, pera um pouquinho. Só desculpa. É uma inferioridade ilusória. Isso. Quer dizer que a gente é que cria isso? Sim, a gente cria isso. A gente cria crenças durante toda a nossa vida sobre nós. Né? Sobre nós. Sobre as outras pessoas. Sobre o mundo. Né? Eu não sou capaz. Ou se não estiver perfeito. Não tá bom. Eu vou até... Eu até selecionei algumas distorções. A gente chama em TCC de distorções cognitivas. Tá? E eu selecionei algumas pra explicar pra vocês. Distorções cognitivas. Tá. Isso. E eu selecionei algumas pra explicar pra vocês aqui. Que estão realmente ligadas a essa síndrome do impostor. Que a gente fala que existe. Claro. Embora não seja conhecida pelo... Não tem esse nome. E nem tem um nome específico de algum transtorno. Mas é real. E eu acho que, como você falou, né? Em algum ponto da nossa vida. Eu acho que muitos de nós. Ou mesmo a maioria. Arrisco a dizer. Já passou por esse tipo de situação. Onde ele não se sentiu capaz. Né? De mobilizar o que ele precisa. Pra atingir um objetivo. Onde ele não se sentiu capaz. De dar o passo necessário. E aí, tem várias questões ligadas a isso. Pode ser perfeccionismo. Se não for perfeito, não tá bom. Né? Pode ser questão de autoestima mesmo. Né? Eu não me sinto... Eu não me sinto legítima pra fazer isso. Né? Eu não sinto que eu tenho o direito de fazer isso. Então, a gente tem várias questões ligadas a isso. Interessante. Se eu não tenho o direito de fazer isso, né? Não, imagina. Quem sou eu? Tipo assim, a pessoa tá estudando francês. Mas, né? Quem sou eu pra falar francês agora? Né? Imagina. Depois eu tenho que estudar pelo menos 10 anos, né? De repente tem essa coisa, né? Também. Exato. Quem sou eu pra falar nesse nível? Ou, muitas vezes, também tá ligado ao medo de como o outro vai receber esse nosso sotaque. De como ele vai receber esse nosso francês não nativo. Né? De como o outro vai julgar isso. Então, muitas vezes a gente percebe que, bom, como você falou dos seus alunos, né? É o que acontece quando a gente se sente ansioso. Geralmente, Jana, a gente tem pensamentos auto-centrados. Que é o quê? Vamos dizer que seria uma situação de ansiedade mais ligada à ansiedade social, né? A gente se sente ansioso porque a gente fica pilhado nessa questão da performance. Como o outro vai receber o que eu vou dizer? Então, a gente desenvolve pensamento auto-centrado. Que é o quê? Eu tô aqui conversando com você, se a conversa fosse em francês, né? E eu fico pensando assim, meu Deus, o que a Jana tá pensando? Será que ela tá vendo que eu tô ansiosa? Como será que ela tá recebendo o que eu tô falando? Então, esses são pensamentos auto-centrados. E esses pensamentos nos impedem de fazer as coisas, né? Pensamentos auto-centrados. Quer dizer que é aquele que a gente tá conversando, existe uma possibilidade de interação. Tá? Vamos trazer pra língua francesa. Eu tô falando com alguém. Só que eu estou tão preocupada com o que você está pensando que eu não consigo falar. Porque eu não tô concentrada no que eu tenho que falar. Eu tô concentrada no que você pode estar pensando de mim. É isso? É exatamente isso. Você explicou de forma bem sucinta. A gente tem esses pensamentos e olha, veja bem. Eu tenho esse pensamento, na verdade, tentando me proteger. Porque eu quero parecer legal conversando em francês. Mas, na verdade, você percebeu que eles causam um efeito oposto? Na verdade, é uma estratégia que a gente cria que é distorcida. Ela vai contra a gente. Porque você vai olhar pra mim e você vai pensar assim, nossa, Gabi tá estranha. Porque, através desses pensamentos auto-centrados, a gente desenvolve estratégias. Por exemplo, eu evito olhar pra você olho no olho. Eu fico olhando pro outro lado. Eu começo a tremer a perna. Eu começo a gaguejar. Então, na verdade, essas estratégias, que não são muito bem estratégias, acabam causando efeito contrário. Ou seja, você vai perceber que eu tô nervosa. E você vai perceber, né? Então, são estratégias que a gente desenvolve durante a vida, enfim. E que, em algum momento, elas fizeram sentido. Mas, na questão de falar o francês, elas não fazem muito sentido. Exatamente porque elas nos impedem de progredir. Exatamente. Então, você tá falando que, em algum momento, essa estratégia de pensamento auto-centrado, que chama, né? Isso. Ela funcionou. Num momento onde você tá assistindo uma palestra. Onde você é passivo, por exemplo. Não sei. E, talvez, você esteja ali com seus pensamentos. Não sei. Agora, para falar idiomas onde você tem que atingir, né? Você tem que pegar outra parte, outra região do cérebro, né? Assim, pegar a caixinha das línguas estrangeiras ali, né? Que é o outro lado. É o mesmo lado que a gente fala da nossa língua materna. É a aprendizagem de línguas. Você, em algum momento, funcionou o pensamento autocrítico? Porque, em que momento que o pensamento autocrítico, ele funciona? Ó, ele funciona até certo ponto, certo? Por exemplo, vamos dizer que eu vou apresentar uma... Por exemplo, aqui. Um exemplo de hoje. Na live de hoje. Eu tive pensamento do público que você vai receber, né? Se é um público mais jovem, se é um público... Enfim. Da plataforma que eu ia utilizar. Eu tenho notas aqui que eu não abri ainda, mas estão na minha frente. Se eu precisar, eu vou lá nessas notas. Eu vou consultar. Então, eu vou... Isso, adiantar o que o outro pensa. Como o outro vai receber o meu discurso. Ele é bom até certo ponto, porque me ajuda a me planejar. Ou seja, foi útil aqui, né? Não vou entrar na parte da infância, né? Que isso vai mais para o assunto da terapia. Mas o assunto, às vezes, durante a infância, funciona também em algumas coisas. E a gente traz esses mecanismos para a vida adulta. E ele já não faz mais tanto sentido, assim, se cobrar dessa forma. Já não faz mais tão sentido, assim, ficar martelando na cabeça, né? De forma bem popular, dizendo o que o outro vai pensar e como ele vai receber isso. Porque isso já não funciona mais. Não funciona tanto mais. Então, até certo ponto, ajuda, né? Esses pensamentos autocentrados, né? O que a Jana vai pensar de mim? Eu me vesti para estar aqui? Eu me apresentei? Ok. Mas, se eu ficar na live inteira pensando o que os seus seguidores vão comentar? O que eles vão pensar de mim? Como que eles vão me julgar? Se eles vão me achar uma boa psicóloga? Se eles vão achar que eu falo bem? Eu vou simplesmente me separar completamente do meu objetivo. Que é passar a informação aqui para vocês. Entendeu? Então, até certo ponto, funciona. Mas, muitas vezes, quando é caso mais de ansiedade, não funciona tanto. É, é o que a Ana Paula está dizendo aqui. Ah, não. Eu martelo muito. Eu fico martelando. O que a pessoa está pensando? Fica nessa, né? Exatamente. Ó, aqui a Dulce está falando aqui, ó. Eu sinto assim, sofro antecipadamente, tenho até insônia, achando que posso não conseguir realizar o que precisarei realizar. É uma ansiedade muito grande, né? Mas aí a minha pergunta é, e aí? E no momento, então, de, no momento onde você tem a oportunidade de falar com um nativo. Porque eu acho que, mais do que tudo, alguém que fale uma língua estrangeira, o seu ápice é falar com um nativo. Você terá oportunidades, evidentemente, né? Como a gente tem oportunidade dentro do FCM, por exemplo, os alunos, eles se encontram entre eles, tem clubes de conversação, laboratório de conversação, e aí, é claro que é um ambiente, vamos dizer assim, fabricado, não é? Ele existe para que possamos praticar. Na vida real, que isso, por exemplo, que a Ana Pereira, né, que está aqui, ó, que ela falou, ah, eu martelo muito. Ana mora na França, né, Aninha? Ana é uma aluna nossa. E ela diz que ela, ah, eu tenho a síndrome hipopostora, ela escreveu ali em cima. Ela, a Ana tem a oportunidade, realmente, de viver a língua francesa com os nativos. E isso é o ápice de quem está estudando. Eu tenho, estudo inglês, agora eu vou conversar com um americano que não fala português, ali é o momento, realmente, onde eu vou sentir como é que eu me sinto, onde eu vou me conhecer, porque é um autoconhecimento também, como é que eu vou me comportar, não é? Então, eu acho que um nativo, numa situação fabricada, relaxa um pouco mais, né, gente? Vamos lá. Você está numa situação fabricada, você está numa situação onde você vai praticar e você vai errar porque você está praticando, mas você tem que se colocar ali. O que está acontecendo agora, Gabi, e que eu queria que você ajudasse os nossos alunos e os nossos seguidores, é assim, nem em clubes de conversação onde o ambiente é fabricado, eles estão conseguindo se soltar porque eles, eles dizem que eles ainda não estão preparados, entendeu? Entendi. Ok. Bom, eu acho que dá para começar explicando um pouco para eles, um pouco mais sobre as distorções que são encontradas nessa síndrome do impostor que a gente está falando aqui, porque o primeiro passo, na verdade, é se conhecer, né? A pessoa precisa se conhecer, ela apresenta esse tipo de dificuldade porque ela aprendeu, né? Então, é importante compreender isso, compreender que isso é, muitas pessoas sentem, né, não é só você que tem essa dificuldade, né, eu já passei por essa dificuldade, medo de falar, todas as pessoas que aprendem sentem isso de uma certa forma, né, fica nervoso, enfim, porque a gente fica nervoso mesmo quando a gente é exposto a coisas novas, especialmente quando essas coisas não podem ser muito bem controladas, né, a gente tem essa falsa ideia de que a gente pode controlar as coisas, mas a maioria das coisas na vida não acontecem assim, enfim, quando que isso começa a ser prejudicial? Exatamente como a gente falou, né, quando isso começa a nos prejudicar e nos impedir de fazer coisas, então, eu queria explicar aqui, eu vou abrir minhas notas, tá, se você tiver, se você tiver alguma pergunta, você me dá um toque, porque eu tô com as minhas minhas notas. E a gente vai pensando em várias perguntas, a galera tá ouvindo aqui, ó. Eu não tô vendo você agora, eu abri minhas notas pra explicar, mas eu volto aqui em você. Não, tranquilo, qualquer coisa eu te falo. Então, tá bom. Eu queria explicar pra vocês, então, um, dois, três, quatro distorções cognitivas que estão ligadas à síndrome, tá? O que é distorção cognitiva? Gente, quando eu falo de, eu sou terapeuta cognitivo comportamental, então, quando eu falo de cognição, eu tô querendo dizer pensamento, simplesmente uma palavra, né, ligada ao pensamento. Então, o que é uma distorção cognitiva? É um tipo de pensamento que, por N motivos, a gente desenvolveu durante a vida, e que ele não nos serve tanto assim, né? A gente tem mais de 60 mil pensamentos por dia, tem autor que fala que é menos, tem autor que fala que é mais, eu, sinceramente, acho que é mais, né? Nem todos. Esses são pensamentos que a gente utiliza pra lidar com as coisas durante o dia. Por exemplo, a Ana ligou, perdão, a Jana ligou a live e eu pensei em alguma coisa. Ah, tá começando. Então, a gente pensa o tempo inteiro. Alguns desses pensamentos, a gente chama de distorções cognitivas, que é o quê? Esses pensamentos que vão nos impedir de fazer as coisas. Então, eu queria explicar pra vocês um pouco sobre essas distorções. Pode ser? Eu já estou tomando notas. Então, tá bom. Toma nota, por favor, gente, vai. Bom, o primeiro deles é que eu separei alguns que eu acho que são mais do quadro da síndrome e do impostor que a gente está falando hoje, tá? Então, o primeiro deles é a catastrofização. O que é a catastrofização? É quando a gente tem aquele pensamento de que, por exemplo, vai dar tudo errado no meu curso. Eu já começo o curso prevendo que as coisas vão dar errado. Aquela aula de conversação vai dar errada. O que acontece? Qual é a pegada dessa distorção cognitiva? É que, pelo fato da gente prever na nossa cabeça que algo vai dar ruim, como a gente fala popularizado, algo vai dar ruim, a gente vai desenvolver um filtro cognitivo, tá? Que é o quê? A gente vai prestar atenção nas coisas que estão dando errado, né? Ou seja... Cara, que da hora! Mãe, meu Deus do céu! O filtro, ou seja, como você aplica a catastrofização, o filtro, ele só vai filtrar o negativo, porque vai ter coisa boa, mas você não é capaz de absorver a... Exatamente. Exatamente. Como a gente tem auto eficácia, é o quê? O quanto a gente acredita que a gente tem recursos necessários para atingir um objetivo. Então, quando a auto eficácia está baixa, a gente tende a desenvolver esse tipo de distorção. A gente catastrofiza e acontece como tudo na vida, né? A gente vê, por exemplo, sei lá, vamos tirar do contexto, falando de política. Ah, o meu candidato, ele é muito bom. Bom, eu vou tender a ver as coisas do ambiente que vão afirmar essa minha crença de que o meu candidato, ele é muito bom. Então, eu vou tender a descartar, porque eu desenvolvi um filtro cognitivo, eu estou descartando tudo que vai contra a minha hipótese de que o meu candidato é ruim, né? De que tem coisas ruins, sendo que todas as coisas do mundo tem lados bons e ruins, né? Então, esse é o filtro cognitivo, tá? Esse é o problema aí da catastrofização, porque você vai tender a focar nos seus erros e não nos seus acertos, né? Então, já, bom, as dicas estavam mais para frente, mas já uma dica que eu posso dar é começa, né, na prática, a notar, tá? Porque a gente já tem a tendência, tá? Tem motivos psicofisiológicos por isso, tá? Pelo qual a gente presta muito mais atenção no feedback negativo do que o positivo. Tem vários estudos sobre isso, mas enfim. Em resumo, a gente tem a tendência natural de prestar atenção nessas coisas negativas. Por quê? Porque até o nosso cérebro, a gente precisa acomodar... Áreas do nosso cérebro são ativadas, áreas diferentes são ativadas quando a gente tem um feedback positivo e um negativo. Em resumo é, a gente precisa de mais energia para acomodar um feedback positivo ou um erro que a gente fez. E o aprendizado, você sabe bem, ele é muito ligado à afetividade, certo? Aprendizado. Exato. Ou a gente prende, bom, por repetição, né, errar, acertar, etc., ou por emoção. Então, se aquele momento, se aquele feedback negativo, aquele meu erro foi difícil de acomodar, de aceitar, né? Às vezes é difícil também aceitar que a gente é imperfeito, nós somos seres humanos imperfeitos. É claro que eu vou lembrar mais dele depois. Então, uma dica é exatamente começar a colocar... Veio numa aula com a Jana, coloca ali o que eu acertei. Porque o que você errou, você já vai lembrar mesmo. Já vai, né? Então, o que eu acertei? Olha, o que eu pude aprender hoje? Quais coisas eu aprendi? Às vezes, o aluno sai da aula só pensando, nossa, eu poderia ter feito isso, isso e isso. Só pensando, nossa, não foi, sei lá, não foi produtiva. Hoje eu não consegui fazer muita coisa. A gente tem essa tendência. Então, essa é uma dica, colocar no papel, seja lá gravar, pra depois você escutar, enfim, qualquer coisa que funcione pra você, pra conseguir identificar exatamente, mesmo que for um pequeno passo ali, um pequeno passinho que você conseguiu dar naquela aula. Começa a colocar numa boa caixinha esses progressos que vocês têm. Então, essa é uma primeira dica. Fantástico, pequeno parênteses, Gabi, não sei se você já leu aquele livro da Rafaela Giordano, uma Rafaela Giordano, né? A sua segunda vida começa quando você descobre que você só tem uma. E aí ela, Gabi, você tem que ler esse livro. Mas, em algum momento do processo, o terapeuta dela, que é o rutinólogo, né? Que, enfim, só que tem que ler mesmo, pra não dar spoiler aqui. Ele fala isso pra ela de a caixinha do positivo. Porque ela coloca tudo, tudo na vida dela é uma caixinha. Ela só vê, ela só tem um filtro negativo. Então, o que você tá falando tem tudo a ver, cara. Muito bom esse negócio do filtro, catastrofização e, consequentemente, o filtro negativo. Ou seja, você vai cometer erros? Sim. Só que daí você só foca no erro, né? Isso. Porque você tem que aceitar que você vai errar. Poxa, você tá começando agora. Você é uma criança falando o idioma. Ok. E aí, a sua não aceitação disso, claro, é que faz com que o seu filtro, ele fique muito... Você só vê tudo que você errou. E o que você tá falando de colocar numa caixinha, colocar num separado, se escutar e ficar só focando no que você acertou, é muito interessante, né? Porque daí você vai ter que fazer um esforço grande, né? A pessoa que tem essa coisa da catastrofização, ela tem uma tendência realmente negativa. Só que se a gente pedir pra ela fazer esse exercício, é um exercício bem legal, né, Gabi? Sim, é um exercício legal e que às vezes os professores, né, não pensam em fazer. É, o que você acertou aqui? Grava a tua voz. Mas o que você achou que ficou bom? Ah, esse aqui eu achei que ficou bom. Aí, por isso aí, já tira o foco, né? Exato. Tá, super legal. Fica aí a dica, a primeira dica. Bom, vamos passar pra segunda distorção ou tem algum comentário aí? Tô tranquila. Se tiver um outro comentário, a gente segue. Adorei a catastrofização, achei interessante isso aqui, deixa comigo que eu vou usar isso aqui nas mentorias, vai lá. Combinado, então. Polarização. Essa é a segunda distorção cognitiva que eu separei aqui pra vocês. O que é a polarização? É aquele pensamento, o 880, né? Por exemplo, vou na aula, deu alguma coisa errada? Eu falo, deu tudo errado. Não, deu tudo errado. Eu fui horrível porque eu não tirei 10 na prova. Horrível, né? Ótimo. O que tem por trás dessa distorção cognitiva é aquele pensamento de que se não foi perfeito, não vale a pena. Se não for perfeito, não vale a pena. Então, eu tendo a levar as coisas ou pro 880, né? Geralmente é pro 8, ou seja, eu não consegui, né? Mas a gente esquece que entre o 880 tem muitos números, né? Então, essa é a polarização. A gente tender a ver as coisas ou preto ou branco, né? Se eu errei, eu sou horrível. Então, eu sou uma pessoa horrível. E o que que isso vai... Qual que é o problema, né? Na verdade, das distorções? É que a gente tende, Jana, a se comportar obedecendo a nossa cognição. A gente tende a se comportar obedecendo tudo isso. Então, se eu sou horrível, se eu sou, vamos dizer assim, que eu errei na live de hoje. Eu vou sair da live e vou falar assim, nossa, eu sou psicólogo horrível. Eu sou péssima pra falar nas redes sociais. Entendi. Aí já generalizou a coisa, né? Exato. É, ele se assimila com a outra distorção que se chama generalização, mas exatamente isso. Ah, tem uma generalização também. Tá, entendi. Polarização é o seguinte, não. Ou é tudo ou é nada. É 880, tudo ou nada. Então, quer dizer que tô acertando, tô acertando, tá indo, daí eu dei uma errada. Que bosta. Sou uma merda. Exatamente. Tipo, você tem um negócio. Exato. Esse pensamento, geralmente, o que eu percebo pelo meu trabalho clínico, porque eu trabalho também só com brasileiros no exterior, né? Então, eu tenho muitos pacientes que têm esse tipo de demanda. Então, o que eu percebo é que esse pensamento, essa distorção aí, ela tá ligada a pessoas que são perfeccionistas. Né? Eu tenho perfeccionismo, eu não tolero o meu próprio erro. Então, se eu errei aqui na live de hoje, eu sou uma péssima psicóloga. Qual que é o problema disso? É que se eu sou péssima pra redes sociais, por exemplo, eu falo assim, não, eu não sirvo pra trabalhar em redes sociais, sendo que eu só trabalho online. É que, pra que tentar se eu sou péssima? Esse é o problema da polarização, né? Se eu sou um mau aluno, né? Se eu cometi esse erro, tá tudo errado? Pra que tentar? Então, isso vai ter um impacto, sim, em como a gente se comporta. Né? Se a gente se comporta tendendo a resolver um problema, a focar em soluções, a melhorar, a sentar e anotar os meus erros de forma saudável, de forma que eu vou poder usar esses erros pra eu melhorar, né? Ou desistir, né? Não sei se você percebe isso com seus alunos que acabam desistindo, mas tem muito esse pensamento ao entorno. Nas desistências. É, mas só que agora, agora até me arrepiei aqui, porque eu não vou deixar. Porque eu vou bater em cima disso aí, entendeu? Eu vou falar assim, procura a Gabi também. Eu vou bater em cima disso, tá? E isso, eu vou abrir lá na página, porque eu tenho até vídeo, eu acho, sobre essa distorção que eu tô falando aqui agora, a polaridade. Tá. Não, sério, é interessantíssimo isso, tá? Porque pode ser que a gente tá, pode ser que, neste momento, estamos falando coisas, estamos dizendo coisas às pessoas que elas já conheçam, ah, eu já sei disso. Pra mim tá sendo tudo muito novidade, gente, não sei pra mim. Eu tinha uma ideia, porque, sei lá, tem alguma coisa, já estudei algumas coisas, vocês sabem que eu estudei programação neurolinguística, mas eu não sou terapeuta, não estudei psicologia. É uma outra, é outro ramo, é outra coisa. É, e aí agora, tudo que até, ó, ela vai dar quatro pra gente, ela deu até duas. Eu só, como a Lu já pescreveu, só escutei verdades. Eu só escutei verdades. Me vi em algumas situações na minha vida, em algum momento. E eu tenho certeza que muitas pessoas aqui estão se identificando com algum desses comportamentos e que elas vieram buscar respostas e estão tendo, tá? É, pra começar, né? Eu acho que é interessantíssimo isso. Ah, lá, a Rita Doreta tá dizendo que tá anotando tudo. Continue, Gabi. Anota então, pessoal. Próxima distorção que eu vou explicar pra vocês. é a rotulação, que acaba sendo um efeito dessa que eu acabei de explicar, da polarização, né? Rotulação é o quê? Quando eu me rotulo, simplesmente eu me rotulo, por exemplo, cometi um erro, eu falo, eu sou burra. Ah! Eu sou burra, né? Ou eu cometi um erro, ou sou mal, né? Muitas vezes, eu dou sempre o exemplo da mãe pras minhas pacientes. A mãe. A mãe tá a vida inteira tentando ser uma boa mãe, ou mãe suficientemente boa, aí, sei lá, grita com o filho um dia. Ah, eu sou uma péssima mãe. Então, ela desqualifica tudo aquilo que ela já passou, todas as vezes que ela tentou e que ela conseguiu. Eu sou mal, eu sou uma pessoa, eu sou uma mamãe, né? Mamãe ruim. Então, essa é a rotulação. Quando a gente se rotula, é mais difícil da gente ter autonomia decisional. É mais difícil da gente ter autonomia pra continuar, autonomia pra pensar, poxa, eu vim até aqui, eu cometi esse erro, então eu vou fazer isso, isso e isso. Vou dar um exemplo pra tentar ficar mais claro. Ó, vamos dizer, Jana, que a gente tá aqui, você me dá uma receita. Postei até esse exemplo na minha página essa semana. Me dá uma receita de raclete, que é um prato aqui típico, né? De Otzavoie. Dá uma receita de, não, da Suíça, eu acho, a raclete. Você dá a receita de raclete e eu tento fazer aqui em casa. Aí eu erro, fica um horror, a coisa não é nem comestível. Aí eu, bom, se eu estou me rotulando, eu vou tender a pensar a seguinte coisa. Sou uma péssima cozinheira. Nossa, aí tá, isso vai trazer outros pensamentos. Nossa, não sirve pra nada mesmo. Porque lembra, a gente falou no início, que a gente vai pensar e enxergar as coisas de acordo com as nossas crenças. Então, se eu sou péssima, eu vou procurar o quê? Às vezes, na vida que eu fui péssima. Nossa, eu sou péssima mesmo, eu não sirvo pra fazer bolo, ou, perdão, pra fazer raclete. E aí eu vou tender a o quê? Eu não sirvo pra fazer coisas francesas, não. Gastronomia, gastronomia estrangeira. Não, eu só sirvo pro arroz e feijão mesmo. Desculpa, não dá certo pra mim. Exato. Então, como eu vou tender a agir? Eu vou desistir da raclete, porque se eu sou ruim na cozinha, pra que tentar de novo, né? Mas, se eu tenho pensamentos mais adaptativos, que me ajudam mais, vou pensar, bom, em outras possibilidades, além da possibilidade que eu sou uma péssima cozinheira, eu vou pensar, bom, devo ter anotado algum ingrediente errado, ou essa receita que a gente não passou foi pra aquele forno que tem um fogo de verdade, porque aqui na França é placa. Eu vou ter outras possibilidades e não vou ficar me vitimizando, né? Não vou ficar me rotulando, eu sou uma péssima cozinheira. Se eu pensar que foi um ingrediente que eu anotei errado, ou que talvez a temperatura da minha placa eu coloquei alta demais ou baixa demais, eu vou tender a resolver o problema. Né? Por quê? Se eu não anotei o ingrediente, eu vou tentar de novo, colocar o ingrediente e vai dar certo. Agora, se eu me rotulo de péssima cozinheira, eu não vou mais tentar, né? Então, essa é a coisa, o ponto da rotulação, que ela nos impede de tentar de novo. Meu, quem se rotula aí? Eu já ouvi várias dessas, Gabi, mas várias, e aí eu não sabia como lidar. Agora já tenho aqui, já vou lascar uma dessa, entendeu? Já vou lascar uma dessa e falar assim, você assiste aquela live lá, vamos entender melhor sobre isso, sobre esse comportamento. Espera um pouquinho, respira. Por que você está se comportando assim? Olha o que você está fazendo, você está se rotulando. É mesmo, hein, Gabi? Não, então tá, vamos trazer o exemplo para os alunos? Vamos lá, deixa eu ver o que eu já ouvi. Ah, sou péssima com verbo. Ixi, verbo comigo não vai. Eu escuto muito específico, tá, Gabi? É muito específico. Só que daí, se a pessoa se rotulou, como você disse, o que vai acontecer? Ela vai ter uma tendência, ela vai achar mais difícil ter a autonomia decisional. Isso. Eu anotei aqui. Ou seja, se ela já é ruim de verbo mesmo, para que tentar? Então existe essa tendência a não tentar ou a desistir, né, em algum momento. Porque ela se rotulou. Olha lá, a Ana, eu vou dar na sua cara, Ana Paula. Ela está falando, eu sou péssima para ser composê, eu vou dar na sua cara, você não é nada. Você não se rotula, ela está zoando. Então, assim, entendi esse negócio do rotular. A Helenice está dizendo aqui, ó, eu me rotulo muito. Exato. A gente está trabalhando, né, Helenice? A Helenice é uma aluna nossa, a gente está trabalhando várias coisinhas, nós vamos chegar lá. Acho que essa live de hoje você deve estar gostando, né, Helenice? Tem muitas coisinhas que a gente está trabalhando aqui, né, que a gente já conversou, né, Helenice? Eu e você aí, a sua experiência no labor de conversação, né, Helenice? Eu tenho certeza que muitas pessoas estão se identificando muito com várias coisas que estamos falando hoje aqui, Gabi. Rotulação. Perfeito. Sim, as distorções cognitivas, Jana, são pensamentos distorcidos, que na verdade, em todas, eu acho que eu diria que todas as pessoas em algum ponto têm, né? Em algum ponto a gente tem distorções cognitivas. Agora, em algumas situações, né, ou de maior forma, outras pessoas têm mais distorções cognitivas, né? E essas distorções cognitivas já começam a tomar uma proporção muito grande, né? E aí que a gente começa a verificar os problemas, né? Claro que há vários motivos pelos quais a gente não está aprendendo e, claro, essa síndrome é só uma delas, né? Essa questão da auto-eficácia... Claro, claro. Uma delas. Mas eu vejo que isso influencia demais no aprendizado e isso porque eu também vejo, como eu falei, com as minhas pacientes, algumas delas isso, né? Essa questão da auto-eficácia, de deslitimizar a sua conquista, de deslitimizar o que você fez, inclusive está ligado com a próxima distorção aqui que eu vou explicar e a última. Perfeito. Então, a quarta distorção. Vamos lá. Só fazendo um resumo aqui, gente. Foi lá. A Gabi está citando quatro distorções cognitivas para a gente desta síndrome do impostor. Ela explicou tudo direitinho, que não é uma síndrome reconhecida, tá? Se você está chegando agora, depois você assiste a esse encontro desde o início. Então, vamos lá. Primeira, catastrofização. Segunda, polarização. Terceira, rotulação. E agora ela vai começar com a quarta. Isso, a quarta eu deixei porque ela é basicamente a síndrome do impostor em si. Por quê? Ela se chama desqualificação do positivo. Tá? O que é a desqualificação do positivo? São situações positivas que elas são desconsideradas, tá? Porque elas são enxergadas através do filtro negativo, que eu expliquei o que é. Então, essas coisas, essas coisas boas, essas nossas conquistas, essas pequenas conquistas que a gente teve, etc e tal, não contam. Elas são desvalorizadas. Por exemplo, eu tirei nota boa na prova, mas foi porque a prova foi fácil. Né? Ou o professor me elogiou porque ele está com dó de mim. Então, a gente sempre acha uma forma de auto-sabotar, não auto-sabotar, de sabotar essas pequenas conquistas que a gente tem. E isso aí é a síndrome do impostor todinha. É a desqualificação do positivo. Cabecinhas explodindo? Coloca cabecinhas... Coloque cabecinhas explodindo agora, FCMs, por favor. Pois é. Cabecinhas explodindo? Sim, senhor. Jana fala, Jana fala... Ah, mas Jana não é psicóloga. A Jana fala. A Jana fala de outro jeito, com outras palavras. Agora eu estou trazendo uma psicóloga que eu estou falando para você. Entendeu? Desqualificação do positivo. A pessoa chega para você, um nativo... Um nativo chega para você, Gabi, e fala assim... Ah, não, é porque ele é amigo do meu... Coisa, nada a ver. É isso, não é? Exatamente isso. Desqualificação do positivo. Ou a professora fez um elogio... Ah, não. Eu acho que a professora fez um elogio só para me animar, porque eu tenho errado muito. Eu só erro. Então, você vê que essas cognições... Distorções cognitivas, perdão... Elas se conversam muito entre si. Né? Ó, Tiago. Então, pessoal, né? Vocês são mais do que isso, né? Eu acho que a gente tende a julgar o nosso valor pelos nossos erros, muitas vezes. Né? Então, essa distorção cognitiva, ela é própria da síndrome mesmo, né? Então, a gente desqualifica todo o nosso progresso. E isso é uma das coisas que nos impedem de continuar e de se motivar. Isso aí, essa distorção, ela tem impacto basicamente direto na motivação. Na motivação e na performance que o aluno vai ter. Sem dúvida. Sem dúvida. Tem uma pergunta aqui. Não sei se a gente consegue responder agora. Agora, o impostor, né? Então, poderia ser alguém próximo que tenta te sabotar? É uma pergunta interessante essa aqui. Será que o impostor não é aquele próximo que está tentando? Mas aí é como você enxerga, não é? Isso. O que a gente fala aqui é de como você enxerga o mundo, você mesmo e as pessoas, certo? Então, bom, a síndrome do impostor, ela é sobre a auto-inferioridade que você tem. E não o outro, né? Porque o outro eu quero que se dane. O outro não importa. É o como que eu enxergo, é o como que eu vou me comportar de acordo com o outro. Então, é tudo que está aqui, tudo dentro de mim. Porque o outro não vai mudar. Quem tem que mudar sou eu, não é? Exatamente. Mas, vamos dizer que se o outro tenta, como ele falou de sabotar, eu acho que ele quis dizer prejudicar, né? Ah, Cecília. Prejudicar. Eu acho que sim. Então, Cecília, quando você sabotar, tem alguém tentando me impedir de aprender, tentando me impedir na minha jornada? Se você tem essa síndrome, você vai tender a se vitimizar, né? Por exemplo, ai, aconteceu isso, isso e isso. Por isso que eu não consigo. Aconteceu isso com isso. Qual que é o problema de colocar a culpa de tudo no exterior? É que a gente perde, que eu já falei antes, a gente perde a autonomia decisional. Se as coisas, se o motivo de você não aprender a francês, se as coisas estão dando tudo errado, tá lá na infância, tá aí não sei o quê, tá na mãe, tá no pai, que não, sei lá, não pagou o curso, tá no patrão, que... Se o motivo do seu problema estiver só no exterior, o que você pode fazer para resolver esse problema? O que você pode fazer para melhorar? Para aprender o... Nada. Nada, né? Então, essa questão, aí pode estar ligada, assim, de quando alguém tenta nos prejudicar, a gente, ainda assim, a gente não tem ação sobre o outro, sobre o que o outro vai fazer conosco. Mas a gente tem ação de como a gente recebe isso. A gente tem autonomia de saber e de agir com aquela situação. Exato. Como eu vou encerrar aquela situação. Então, se eu... Muito mais você se autoconhece, né? Por exemplo, você está participando de uma live dessa, você já não está mais zero. Todo mundo, tem mais de 60 pessoas aqui. Todo mundo que está ouvindo essa conversa agora, já... Ah, eu era ignorante, eu não sabia disso. Eu também. Agora eu sei. Então, agora presta atenção nos seus comportamentos. Presta atenção. Será que você não está se rotulando? Será que você não está se desqualificando? Desqualificando o seu positivo? Será que você não está polarizando? É 880? Castro, será que você não vê... Sempre é uma catástrofe? Então, todos esses pontos que a Gabi citou, será... Se pergunte isso. Porque se antes dessa live você não se perguntava porque simplesmente você não sabia disso, agora você sabe. Então, agora eu vou te cobrar. Entendeu? Agora eu quero mudança. Entendeu? É isso mesmo. Peraí, Gabi. Tem alguém perguntando assim, ó, a Iandra. Seria o... Falando disso, né? Tudo que a gente está falando, seria o mesmo que baixa autoestima? Como é que você pode ajudar a gente com isso, Gabi? Então, está muito ligado, sim, a baixa autoestima. Não vamos dizer que é o mesmo. Porque a baixa autoestima... Bom, a síndrome impostora, ela estaria mais ligada a questões de desfavorecer sua performance. Tá? Certo? Então, eu não me sinto legítima para fazer isso. Eu fico sabotando a minha aprendizagem, etc. São questões ligadas à performance, né? A autoestima, ela engloba muito mais coisas, né? Engloba como você se vê, como você vê o seu corpo. Engloba o quão assertivo você é nas suas relações. É claro que a síndrome impostora vai ter também consequências, como eu disse, comportamentais. Se você acredita que você não vai, sei lá, não vai aprender, você pode, sei lá, desenvolver, por exemplo, a apatia pelo professor. Sei lá, né? Hipoteticamente. Então, sim, tem resultados comportamentais, mas a autoestima, ela engloba mais coisas, né? A autoestima é mais de ter autocompassão, mais ligada à autocompassão, mas isso. Uma baixa autoestima... A baixa autoestima tem impacto em tudo. Tá. Em tudo na nossa vida. É impressionante. Tá. Olha só, tem um comentário até um pouco longo aqui, mas é rapidinho. Olha só que interessante o da Lilian. Eu moro oito anos no território francês, fiz três formações, sou pedagoga com duas pós e tal. Porém, não consigo aprender o francês. Bloqueei, criei birra. Porque quando eu cheguei aqui, muitos me disseram que nós, brasileiros, éramos taxados como isso ou aquilo, e que o melhor seria eu tentar renegar minha raça. Ai, que horror. Amo ser brasileira, por isso criei uma rebeldia pelos locais e não falava a língua francesa, apenas o português. Passado oito anos, hoje sinto vontade de aprender. Mas dei uma bloqueada. Isso que, claro, pode bloquear sim, mas a gente consegue trabalhar nosso cérebro aqui, nosso interior, mandando mensagens para ressignificar esse bloqueio, de repente, Gabi? Então, pelo que eu vi, parece que começou há oito anos, quando ela começou a internalizar esses discursos de que ela, né, era taxada, e quando ela deixou isso atingi-la, né, Lília? Então, bom, o que melhor seria eu tentar renegar? Ok. Bom, ela meio que deixou, ela se auto-sabotou, né, com esses comentários que os outros fazem, porque já quando a gente mora fora, a gente recebe todo tipo de comentário, tá? A gente passa por experiências xenofóbicas, isso acontece quando você mora fora, gente, acontece, tá? Então, aí, tá, volta para a autonomia de como você vai receber aquilo, né? Então, se você já estiver ali com auto-estima um pouco, é abalada, você pode pegar essa situação exatamente e usar... Eu não decidi, né? Não decidi, né? Eu amei o que você fala sobre o seu poder decisional, eu achei fantástico isso, você perde o teu poder de decisão. Alguém, em algum momento, decidiu por você. Decidiu, te afetou de uma forma que você não é mais capaz de decidir o que você quer. Isso. Então, dá para trabalhar assim, claro, né? Não sei se seria um trabalho do professor ou do psicólogo, ou dos dois. Eu acho que um conjunto, né? Mas, sim, um trabalho multidisciplinar é muito interessante em muitos casos, tá? Às vezes eu tenho paciente que eu tenho que falar com... Eu tenho que falar com um psiquiatra, ou eu tenho que falar com alguém, né? Então, para fazer um trabalho mais rico. Então, sim, claro que dá, né? Eu sou psicóloga porque eu acredito no poder de ressignificar. Como você falou, dá para ressignificar? Claro que dá para ressignificar. Dá para ela trabalhar essas crenças, sim. Exato. Gabi, tem uma outra pergunta aqui, ó. Bom, não sei se a gente consegue resumir isso, né? Deve ter várias aí. Na verdade, no decorrer disso tudo, a Gabi já deve ter até respondido, mas a gente consegue... Como lidar com as críticas? Falando aqui da língua francesa, então. Vai chegar aqui, pá, tá, tá, tá. E chegou uma crítica. Como é que a gente lida com isso? Depende de quem está criticando? Eu tenho uma visão. Depende de quem está criticando. Quem que é? É um nativo que está criticando? Presta atenção no que ele está falando. É um brasileiro que está na luta, está no rolê igual você, lutando para aprender francês? Então, assim, eu tenho um filtro, sabe? Mas eu não sei você, Gabi, o que você acha? Então, Joana, o que eu acho? Ana, tem um post na minha página que se chama Por que a gente se importa tanto com a opinião do outro? Vai lá, lê esse post, porque ele vai te ajudar nessa questão aí. Mas eu concordo com você, Jana. Eu acho que, na verdade, a gente volta em como a gente recebe, né? Então, é claro que tem críticas que não são assertivas, que tem críticas que a pessoa está criticando com a intenção de machucar. E tem esse tipo de crítica. Mas tem a crítica consultiva. Então, como você falou, quem é que está falando isso? Criticar o meu francês. Às vezes a gente toma como crítica e nem é. Então, a forma de lidar com as críticas, na verdade, é se conhecendo e sabendo qual ponto dessa crítica te atinge e por quê. Porque aí você vai saber o que trabalhar em você. Exatamente, exatamente. O Lucas só está comentando aqui como essas distorções dificultam a absorção do conhecimento, né? E o processo de aprendizado. Não foi uma pergunta, que foi uma observação. Com certeza. A gente já falou, assim, das distorções. E elas têm impacto direto sobre como a gente vai se comportar. E também, como a gente falou, por exemplo, se eu apresento um comportamento autocentrado, eu estou prestando atenção em mim. Não na aula. Eu estou prestando atenção em mim. Não no que o outro está dizendo, para eu aprender alguma coisa ali. Isso! Eu sou um pouco egoísta também, nesse caso. Como? Eu sou um pouco egoísta, nesse caso, né? Do que você está falando. Eu só estou prestando atenção. Tenho um pouco de egoísmo também, se você for pensar, né? É, eu acho que eu não diria egoísmo. É, não sei a palavra, não sei. Talvez não seria um egoísmo, mas seria uma alta valorização social que a gente associa na nossa performance. Então, assim, eu fico sempre pensando o que a Jana vai achar de mim, né? E isso, como alguém falou aí, citou sobre autoestima. Está ligado. Muito dessa, assim, está ligado a autoestima, sim. Porque se eu não afirmo o meu valor para mim, eu vou tender a querer afirmar isso para as outras pessoas, né? Será que dá tempo ainda de dar as dicas? Aqui, aí a gente vai terminar, então, com as dicas. Porque agora sim, gente, vamos lá. A Gabi deixou tudo isso para a gente, tá? Vocês anotaram, beleza. Agora vamos às dicas, Gabi. Dicas para... As dicas para a gente sair desse rolê aqui, que não está legal, tá? Sim, na verdade, eu já dei lá a primeira dica, mas eu acho que são dicas que você já deve dar para os seus alunos, né? Não sei. Eu tentei colocar... Eu tentei colocar dicas muito práticas, né? Claro que eu não entrei na área de clínica, enfim, como a gente trabalha com os pacientes. Mas eu tentei colocar prática, que é realmente para eles conseguirem colocar em... Ah, meu Deus. Métro em plaza. Métro em plaza. Para colocar em plaza. É, para a gente, né? Métro em plaza. Isso. Então, a primeira dica é se colocar objetivos alcançáveis, tá? Porque muitas vezes a gente vem com uma... Um objetivo inalcançável e real, entendeu? Por exemplo, vamos dizer que, sei lá, eu tenho filhos, eu cuido de uma família, eu trabalho fora e eu quero ter a mesma performance, eu quero seguir o mesmo caminho daquele adolescente que não trabalha fora, que o pai está pagando o curso de francês e que tem tempo de sobra livre para estudar. Então, a verdade é voltar o olhar para si, né? E colocar-se objetivos alcançáveis. Porque colocar-se objetivos muito difíceis ou que a gente sabe que não vai se cansar é uma forma de se auto-sabotar, gente. Preste ter muita atenção nisso. Por quê? Tipo assim, eu já entro com o pé do tipo assim, não, eu vou... Semana que vem eu estou fluente. Exatamente. E se eu não tiver, pronto. Porque não era para ter, para ser. Não era para ser. Exatamente isso. Então, colocar-se objetivos alcançáveis, tá? Mesmo que for estudar ali, não sei qual que é o seu sistema, né, Ana, nos seus cursos online, mas estudar ali, sei lá, tantos minutos por dia, né? Não fica se colocando coisas que você não vai conseguir porque você vai tentar desistir, tá? Então, essa é a primeira dica. Perfeito. A segunda dica eu já dei, né? Na verdade, eu tinha dado durante a live, que era valorizar suas conquistas e seus esforços, tá? Então, não tem problema se você não aprendeu hoje. Amanhã é um novo dia e você vai tentar de novo, né? Então, ter autocompaixão de se compreender que você é um ser humano imperfeito e que vai cometer erros e que não vai ficar alcançando todos os objetivos irreais que você se colocou, né? E que tudo bem, tudo bem. Valorize sua conquista, né? Porque, como eu já disse no início da live, a gente tem tendência natural a colocar em Lumière, né? Como que é? Luminar. Luminar os nossos erros. A Lumière todos os erros, né? A Lumière eles erram. Métro em Lumière é... Tos que... Savapá. Então, a gente tem essa tendência. Então, é... Essa é mais uma dica. Ah, outra dica é evitar falar mal de você. Evitar se rotular. Às vezes a gente pensa... Às vezes a gente nem verbaliza, mas a gente pensa... Eu não sou papaz. Né? Não vai... Tudo vai dar errado, né? Nada vai dar certo. Ou a gente pensa... Puxa, eu sou burra. Não tenho nem capacidade de aprender. Sendo que aquela fulana lá que tem um professor particular que tá morando na França... Tipo, você começa a se comparar com pessoas que têm todo um ambiente diferente do teu. E isso causa um locus externo que a gente fala, que é o quê? Aquilo que a gente já falou aqui, a gente peça atenção no outro, que a culpa é do outro e etc e tal. A gente não fica se comparando com pessoas irreais, né? Com a blogueira top lá, né? Que tinha um professor morando com ela. Ah, sim. É isso mesmo. Então, evite se rotular. Evite falar mal de você. E eu chego a dizer aqui. Comece a falar bem. Mesmo que você não acredite nisso 100%, não tem problema. Você precisa começar a assimilar os seus valores, né? Para aí. E eu tenho certeza. Se vocês colocarem a cachola pra funcionar, vocês vão ter valores e... Qual que é o oposto de defeito? Qualidade. Valores e qualidades muito importantes e que vocês talvez só estejam deixando de lado aí. Mas se caçar, tem. dos filtros, das distorções, exatamente. Prestar atenção no seu... O que você... Você está fazendo algo... Tem muita coisa que você está fazendo certo. Você está à frente de muita gente. Exato. É, evitar a comparação com o outro. Principalmente se o outro for aquela pessoa que é muito melhor que você. Geralmente é com esses que a gente não se compara, né? Geralmente não olha pra trás e fala assim, nossa, fulano começou e eu já sei um pouco mais. Não. É igual eu. Eu vou querer me comparar. É, eu estou meio fora do peso, no caso, né? Você fala, ah, não, não, não. Tá, beleza. Aí eu vou querer me comparar com a minha vizinha aqui de baixo que sai todo dia na academia tem aquela roupinha coladinha, coisa linda, linda. Ela? Ela é linda. Gostosa. Aí eu falo assim, aí tá vendo? Aí se eu for me comparar com ela que vai na academia todo dia que vai no nutricionista, tá, tá, tá. Com a minha performance de... Meu, eu não estou me alimentando muito. Eu estou dando um exemplo. É mais ou menos isso, mas não é tão isso, tá, gente? Calma, mãe. Não fica preocupada comigo. Eu estou bem. Estou tranquila. Estou de saúde. E se eu me comparar com essa pessoa, eu vou me sentir mal. Mas aí, aí o se sentir mal, ela tem duas coisas. Dependendo do meu filtro, se eu não me rotulei, eu vou agir. Não é? Aí eu falo, ela pode... Pode ser duas coisas. Eu me comparo com ela, eu me comparo com a minha vizinha gostosa, que eu também quero aquela bunda lá, entendeu? Eu quero aquele glúteo, tá? Aí eu me comparo com ela, se eu me rotulo, se eu tenho a baixa autoestima e eu tenho distorções e tal, e eu me rotulo como... Só vejo coisa ruim, o que eu vou fazer? Eu vou falar assim, nunca... Eu não vou fazer. Eu não vou nunca nem começar a fazer academia. Porque, nossa, imagina, eu sou péssima nisso, odeio academia, blá, 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 blá. Se eu tiver o meu poder decisional, intacto, por quê? Porque eu não deixei alimentar isso, eu vou tomar a vizinha gostosa como uma inspiração. E não comer. Não é? Exatamente. Não tem problema nenhum você colocar lá alguém que super reuci na vida, né? É, reuci. Reuci, sei lá. Não sei como... Conseguiu, teve sucesso. Conseguiu que... Isso, não tem problema. Você pode usar como inspiração. Maravilha, maravilha. Bota no teu quarto lá, fala, nossa, eu quero chegar ali. Entendeu? Eu quero ter isso. mas o problema que a gente tende é se comparar nesse sentido mais destrutivo, né? E isso é o problema. Então, evite se rotular, evite falar mal de você, começa a falar bem, depois você vai acomodando isso, tá? E você vai começando a enxergar que você tem sim coisas boas e que você tem o que é necessário para conseguir progredir no seu aprendizado francês. E a última dica é quando você errar, você foca no motivo pelo qual você errou, e não em se julgar, tá? Por exemplo, eu já dei o exemplo lá da Raclete, né? Qual que é o motivo pelo qual eu errei? Eu vou, né? Pessoas que conseguem usar erros a favor deles, otimistas, né? Estou chamando eles de otimistas num post que eu fiz essa semana. E elas usam os erros a seu favor, certo? Exatamente. Posso resumir isso, tá? E usam os erros a seu favor e, na verdade, quando você errar, foca no motivo pelo qual errou e não em se julgar. Então, se eu tenho ali uma... se eu errei a Raclete, eu vou investigar. Eu vou investigar pelo motivo pelo qual eu errei a Raclete. Foi um ingrediente? Foi a temperatura? Foi o quê? Eu não vou simplesmente ficar ah, eu sou péssima cozinheira. Então, foque no motivo do erro e não em se julgar. Bom, eu errei aqui porque foi isso aqui que eu coloquei errado. Esse verbo eu coloquei aqui era pra ter colocado aqui. Simples e objetivo. Exatamente. Seja simples e objetivo. E evite ficar se julgando. Tá? Então, essa é a última dica que eu queria trazer pra vocês. Mano do céu. Que... Que live. Olha. Que... Não. Eu fiz as minhas notas aqui e quem é meu é quem é meu. Tá? Os FCMs aí de plantão. O pessoal que vai estar vendo... É, a gente vai conversar melhor sobre isso aqui. Tá? Ó, tem a... Podem fazer várias... Inclusive, amanhã tem mentoria. Amanhã tem mentoria do FCM fechado. Não pra FCM11, tá? FCM11 não é amanhã. FCM11 tem uma mentoria à parte, que é a primeira. Quem é elegível pra mentoria agora, amanhã tem. Vocês vão receber o link já já. Ó, sem dúvida, gente. Coisa louca isso aqui. Porque, às vezes a gente pensa, Gabi, porque eu tenho certeza que várias coisas que você falou aqui pra gente, algumas pessoas pensaram, ah, não é. É, né? Não é. É isso. Mas... Ela não tinha pensado assim, não, é verdade. Não, tem que ser assim mesmo, né? Tem que ser assim. Tipo assim, e ela faz isso, entendeu? Então, assim, muitas cabecinhas explodindo aqui, gente. Muitas cabecinhas explodindo porque nós estamos com a informação agora pra poder se questionar. Isso mesmo. Desde o início dessa live foi uma coisa que se chama autoconhecimento. Seja um investigador dos seus próprios pensamentos, gente. Isso aí. Seja crítico com os seus próprios pensamentos. Seja crítico com os seus pensamentos. E falamos tudo isso hoje. Então, assim, não foi só a síndrome do impostor. Foi o... Na verdade, tudo que envolve... Cara, você não... Você não podia ter sido melhor, Gabi. Cara, foi demais. Demais mesmo. A gente tem que levar esse encontro aqui além. Vou até falar pra minha equipe. A gente tem que levar esse encontro além aí pra atingir outras pessoas. Porque não vale só pro francês. Vale pra tudo. Para tudo. Se você estiver aprendendo qualquer coisa, qualquer coisa mesmo. A sua nova empreitada, empreitada, o seu novo negócio, o seu business, a sua ideia de mudar. Enfim, muita coisa. Gente, sigam a Gabi. Olha só. Galera... A galera... Olha lá. Essa live... Gabi Mil, autoestima. Essa live foi divisor de águas. Olha lá. Olha que legal. Ah, é bacana. Realmente. Agora a gente já tem a informação, né, Dulce? Sigam a Gabi no Instagram, gente. Ela tá ali. Eu já... Tá aqui nas descrições desse vídeo aqui no YouTube e no Facebook. Clica e pá. Follow, entendeu? Começa a seguir a Gabi. Dá uma olhada nos posts que ela comentou aqui durante a live, tá? E eu vou trazer a Gabi de volta aqui em breve. Se Deus quiser, a gente vai falar sobre outras coisas. Porque foi demais, Gabi. Méssimo. Opa. Imagina. Obrigada por ter me recebido. Fico feliz aí de ajudar vocês, né, a se questionarem, a perguntarem sobre vocês, a se autoconhecerem. Quem quiser me chamar em box pra trocar uma palavra, fiquem à vontade lá no meu Insta, eu tô disponível. Eu não respondo instantaneamente, porque às vezes eu deixo um dia só pra responder, mas eu vou responder vocês, viu? E no que eu puder ajudar, tô disponível. Adorei o convite, fiquei lisonjadíssima, porque eu comecei a te seguir, eu falei, nossa, muito legal o conteúdo dela. Então, muito obrigada, viu? Obrigada. Eu que agradeço, Gabi. Foi demais, demais mesmo. Bom, a gente... Tem como assistir depois? O pessoal tá perguntando? Tem. Vai estar gravado lá aqui no YouTube, viu, pessoal aqui do Instagram. Tá bom? Bom, um beijo grande pra você. Aí já é... Já são oito horas, né? Oito e pouco, eu acho, da noite. Você vai fazer uma raclete agora, imagino, né? No caso. Vou preparar aqui alguma coisa. Tá certo. Um grande beijo, mas... Merci beaucoup. Bonne soirée, bonne continuation. Merci beaucoup. Bonne continuation a vous and todos os pesos disponibles na este mundo. Thank you. À toi aussi. Au revoir. Merci. Tchau, Jay. Tchau, Jay. Tchau, Jay. Tchau.